Criada em 1930, batizada de Express, essa é uma bolsa que virou uma eatbag. Quer saber qual é? Bora descomplicar comigo, vem! Criada em 1930 e batizada de Express, em homenagem às viagens que estavam cada vez mais rápidas, essa bolsa, que eu quando era pequena conhecia como Bauzinho, virou uma eatbag. A gente está falando da Speedy, da Louis Vuitton. Inicialmente, ela não era em monograma, mas aí surgiram as imitações e para evitar a imitação, colocaram a estampa monograma nela. Dobrável, olha só, como a Kipol, a Express ou Speedy, hoje em dia, foi inventada justamente para acompanhar a Kipol. A Kipol era uma bolsa, como essa maior, que foi criada em 1896 para viagens pequenas. E a Express foi criada para acompanhar a Kipol. A vantagem dela ser dobrável é que ela podia ir no fundo de uma mala tranquilamente, como até hoje. O tamanho inicial foi 30 centímetros. Como eu sei o tamanho de uma Speedy? A gente tem que medir essa luna aqui na frente. Aí eu tenho o tamanho. A minha tem 35. Por quê? Porque hoje em dia ela existe desde o 25 até o 40. 25, 30, 35, 40. A de 25 traz uma história toda especial. Que foi justamente a atriz Audrey Hepburn, que querendo levar umas coisinhas à mão e usá-la no seu dia-a-dia, perguntou à marca Louis Vuitton se podia fazer para ela, em encomenda especial, um tamanho 25. Eles falaram ok, ela começou a usar e como eu sempre digo, quer campanha de publicidade melhor do que uma atriz de Hollywood, ainda mais aquela diva que era Audrey Hepburn. Todo mundo quis igual. E aí passou a fazer parte da linha da Maison. Como eu sei que a minha Speedy é verdadeira? A Speedy, ela traz algumas coisas da maleteria mesmo, como essa alça em couro cru, que a gente chama, em francês é bachette, que com o tempo ela vai tomando a cor do uso. E essa cor de uso, como símbolo de status e de moda, é o que vai mostrar que você tem a bolsa há muito tempo, ou seja, que você é uma cliente, que você tem tradição na marca, aquela história toda. Outro, e aí a gente tem, perdão, ou as taxas, que também são taxas de maleteria, que trazem essa ideia de firmeza da bolsa. Outro detalhe também da maleteria da bolsa é o cadeado com o fecho. Tem com as chavinhas e tudo. Elas envelhecem. E esse é um detalhe especial da marca, que a marca traz como diferencial mesmo. Ela é feita com uma parte única dessa lona. Eu não esvazihei a bolsa. Então, não tem costura embaixo, tá, gente? Porque às vezes as pessoas têm umas imitações aí que tem. É lona, não é couro? É uma lona, sim. Essa lona, ela não arranha. Ela tem um tratamento anti-scratch. E ela é muito firme. Ela é difícil. Eles dizem que ela não rasga. Eu prefiro dizer que é difícil de rasgar. Porque, sei lá, né? Vai que alguém faz um desses doidos, compra uma e rasga na mão para fazer um programa daqueles bem malucos. Mas é o diferencial dela. Tá bom? Agora, pedaço central, dois pedaços laterais, dobrável. Essas alças são chamadas de torron em francês, tá? Esse é o nome que eles deram a elas. Esse modelo monograma é o original que foi lançado logo depois dessa situação que eu falei. Vocês vão ver nessa imagem. A gente pode colocar a imagem da primeira, né? E aí, logo em seguida, colocaram essa daqui. Você pode personalizar. A partir de 2011, você vai ver, tem umas blogueiras, influências, artistas, gente comum também, que manda pintar duas faixas. E aí, você escolhe a cor da faixa e você pode colocar até três letras iniciais. A Louis Vuitton também faz, mas aí sem custos adicionais, ela coloca o monograma aqui na frente para você, quando você compra, mas isso tem sem custo adicional. A mon monograma, é como eu falei, são as listas. Em 2015, eles fizeram o modelo Damier. Então, tem a Damier Azur, em homenagem à Cote d'Azur. Ela é em cru e azul. Damier é aquela primeira estampa da marca. E aí, tem a Damier Azur, que é essa aqui, e tem a Ebene, que eu já mostrei para vocês quando eu falo da Neverfull. Se você ainda não assistiu a história da Neverfull, é uma review bacana também, você pode acessar aqui, tá bom? A Damier, dos anos 2000, traz também as mesmas historinhas internas. o bolsinho interno. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, eu tenho um sal, para quem tem pressão baixa. E tem também o certificado da Louis Vuitton. A bolsa minha vira e mais tem um salzinho, por causa da pressão baixa. Ela traz os mesmos detalhes, tá? O bom é que o sal não vem. Então, está valendo. Como eu falei, a Speed vem nessas medidas, e com o passar do tempo, ela se tornou assim, um must-have I Eat Bag, a bolsa de entrada que você tem que ter, da Louis Vuitton. E ela foi a que mais sofreu interferência artística. Então, ela teve uma edição limitada, da Yayoi Kusama, do Stephen Sprouse, do Takashi Murakami, que é uma branquinha, com muito dourado, com as letras em colorido, que vocês já devem ter visto. Aquela bolsa não é falsa. É uma edição limitada do Takashi Murakami. E o que mais? Do Kansai Yamamoto. A Sofia Coppola, a gente fala Coppola em português, e Coppola em italiano, ela fez uma versão em 2010, que ela colocou uma alça nessa bolsa. E essa criação dela, essa edição limitada, assinada por ela, foi a que deu origem a Bandolière. Então, Bandolière é alça em francês. A Bandolière, ela foi criada em 2011, ela tem uma tira de couro aqui. Porque, na realidade, tinha muita gente comprando alça na Louis Vuitton, e colocando aqui nessas duas, nessas duas partes da alça. E não dava para usar uma tiracolo legal, acabava estragando a bolsa. E aí, eles criaram a Bandolière, para quem queria uma tiracolo, a Bandolière tem uma tira aqui. Ok? Esse tamanho 35, ele é muito bom, por isso que eu comprei, porque ele entra um computador na maior tranquilidade. E se você é que nem eu, que tem de carregar seu computador para tudo quanto é canto, porque você não vive sem, é uma boa opção. E é isso. Em 2015, esqueci de falar, veio a vez da Nano. É uma bem pequenininha, vocês vão ver aqui na imagem. os asiáticos adoram, adoram carregar coisinha pequenininha, só para o essencial, para não ter de carregar muita coisa. E aí, em 2015, nasceu a Nano, e na coleção de Primavera-Verão de 2018, veio a Speedy Doctor. Vale lembrar mais uma coisa, que a Louis Vuitton nasce como uma maison, uma casa de maleteria, ou seja, malas e acessórios para viagem. Foi apenas em 97 que ela começou a produzir vestuário. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Agora, o que é Doctor? Ah, foi da coleção, a Speedy Doctor, acho que ela tem uma aberturinha aqui diferente que a gente tem que procurar. Mas não tem nada a ver relacionado a Doctor no sentido de médico? Bem, porque ele fez uma, o Nicolau Gaskier fez uma coleção toda assim. Ah, tá. Não é para médico, é o nome da coleção. E a bolsa, lembrando que foi, essas bolsas, inicialmente, elas eram feitas para médico, mas elas tinham aquela abertura assim, lembra? Ah, sim. Bolsa de médico? Sim, sim. Lembro. Já vi vários. E aí ele fez essa homenagem, ele fez, ele declinou tudo em cima disso, ele fez aquele bãozinho retangular durinho. Entendi. A coleção toda é boa. Então, a coleção da